Oi gente do bom, aqui é o professor Irmão de História e na videoaula de hoje do oitavo ano, a nossa aula oito, nós vamos falar sobre o primeiro reinado e o período regencial do Brasil, ok? Então, vamos lá! Então, dando sequência ao nosso assunto do terceiro bimestre, que foi sobre o Brasil colônia, Brasil império, nós vamos falar hoje sobre o Brasil no século 19, né? Onde o nosso objeto de conhecimento é o primeiro reinado do Brasil e o período regencial. Então, para essa videoaula, nós vamos trabalhar as habilidades 6, 15, 16, 19 e 21 do oitavo ano. A habilidade 6 do oitavo ano é aplicar os conceitos de Estado, Nação, Território, Governo e País para entender os conflitos e as tensões que ocorreram no período. Enquanto na habilidade 15, nós vamos identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado e o segundo reinado. A habilidade 16 é identificar, comparar, analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. Enquanto na habilidade 19, nós vamos aprender a formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. E a habilidade 21 é identificar e analisar as políticas oficiais com relação aos indígenas durante o Império. Então, relembrando, na aula passada, nós falamos da vinda da família real portuguesa para o Brasil, o processo de abertura da colônia portuguesa do Brasil para o restante do mundo, para a Europa. Falamos sobre a volta da família real para Portugal e da permanência de Dom Pedro, filho de Dom João VI, como o representante da coroa portuguesa aqui no Brasil. E aí nós vimos todo o processo que levou à independência do Brasil e Dom Pedro se tornar o nosso primeiro imperador. Então, na aula de hoje, a gente começa a se aprofundar no período chamado de primeiro reinado, que é de 1822, desde a proclamação da independência até 1831, quando o Dom Pedro abdica do trono, ele sai do trono. Então, quando o Dom Pedro, lá em 1822, declara a independência do Brasil, não foi a partir daquele dia, daquele momento, que os problemas sociais e políticos pelo qual a nossa nação passava se resolveu assim do dia para a noite. Pelo contrário, a gente tem que pensar que o Brasil, nessa época, era repleto de portugueses, de descendentes de portugueses, que defendiam que o governo deveria ser, ainda, de origem portuguesa. Então, nos primeiros anos do primeiro reinado, nos primeiros meses, principalmente, vai haver muitos conflitos por várias regiões do Brasil, porque não aceitavam a independência. A independência não foi, assim, bem recebida em todos os cantos, em todas as províncias, né? Como se referiam aos estados antigamente. Então, logo após a independência, o Dom Pedro vai enfrentar uma grande resistência interna. Você tem uma noção? Nas províncias do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, né? Além, ali, de uma parte da Bahia e da província da Cisplatina, que era um pedaço de território que o Brasil tinha, que hoje em dia não pertence mais a gente, mas sim ao Uruguai, né? Vários militares e funcionários portugueses foram contra a independência do Brasil. Eles se aliaram às cortes portuguesas, ao povo lá de Portugal, que queria recolonizar o Brasil, né? Então, virou uma espécie de uma guerra. Tanto que no município de Campo Maior, no Piauí, ocorreu a Batalha de Genipapo, né? Em 13 de março de 1823. Lá nessa luta, os piauenses, apoiados por maranhenses e cearenses, combateram essas tropas portuguesas, né? Que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, esse movimento teve um forte caráter popular, né? Essas tropas acabaram vencendo esse conflito e essa troca portuguesa, né? Os seus líderes acabaram sendo presos, expulsos do Brasil e mandados de volta para Portugal. Aí, num período mais ou menos próximo, também ocorreu na Bahia, né? Uma guerra entre tropas portuguesas e forças populares que defendiam a independência do Brasil. Tanto que foi nesse contexto que surgiu a figura da Maria Quitéria de Jesus, né? Que é essa mulher que está aí na pintura, na imagem do slide. Quem que foi a Maria Quitéria de Jesus, né? Ela foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Então, nessa luta entre brasileiros a favor da independência do Brasil contra portugueses, que eram opositores, a Maria Quitéria pegou o uniforme do cunhado dela, ela cortou o cabelo, se vestiu de soldado, né? Se passou por homem, foi lá e se alistou voluntariamente no exército brasileiro. E lá ela começou a ficar algumas semanas treinando, como se fosse um homem, um soldado, né? Até que o pai dela foi lá e desmascarou ela, ela foi desmascarada diante ao pelotão que ela servia. E aí, olha só, o capitão dela, né? Do exército, estava tão satisfeito com ela, com a disciplina que ela tinha, com a coragem, que acabou, né, aceitando ela como soldado mesmo. Ela passou a usar uma saia por cima do seu uniforme e permaneceu no exército. Tanto que depois dela, outras mulheres passaram a se juntar às tropas. Ela acabou formando um grupo de mulheres e comandando esse grupo, né? Então, essa figura da Maria Quitéria é bem interessante nesse período porque ela lutou nesses conflitos ali na Bahia contra os portugueses. Foi a primeira mulher a se alistar no exército. E hoje em dia, né, ela é uma dos símbolos do exército, principalmente por representar a mulher nas forças armadas. Então, esse conflito que ocorreu na Bahia, ele acabou terminando ali em 2 de julho de 1823. E é o dia que se comemora o dia da independência da Bahia. No Maranhão e no Pará, a vitória do Império, né, contra os portugueses, contra os opositores, já contou mais o quê? Com a participação dos ingleses que apoiaram nessas lutas. E lá, né, a unidade territorial do Império foi mantida, indefinida, só em 1823, quando essa resistência das províncias, de um povo que vivia lá e não queria a independência do Brasil, foi vencida. Então, aqui é um quadro da pintura que representa o processo de independência da Bahia, como a gente falou, né, a luta dos brasileiros contra o controle dos portugueses. Então, olha lá, agora que a gente tinha um imperador, né, o Dom Pedro, que resolveu ficar no Brasil, governar aqui, já que o pai dele, a família dele, retornou para Portugal, o Brasil precisava de novas leis. Então, no ano de 1823, vai surgir a primeira Constituição brasileira. O que é uma Constituição? É um documento que fica todas as leis daquele país, daquela nação, todos os direitos e deveres constam nesse documento. Então, tentando acalmar esses conflitos internos que já estavam ocorrendo por várias partes do Brasil, de gente contra e de gente a favor da independência do Brasil, o Dom Pedro, né, resolve convocar eleições para a Assembleia Constituinte para reunir, né, pessoas, políticos, escolhidos, assim, entre a elite, entre advogados, padres, médicos, funcionários públicos, civis e militares, né, proprietários rurais, para ajudar ele na elaboração da nova Constituição, que é trazer as novas regras, os novos deveres e direitos do povo brasileiro. E aí, então, os políticos que participaram desse processo, né, foram os mesmos que ajudaram a articular esse processo de independência do Brasil com o Dom Pedro. E essas ideias que vão ajudar a bolar as leis e deveres, os direitos e deveres da Constituição brasileira, vão ser muito influenciadas pelas ideias iluministas, como a gente já estudou anteriormente. Então, dentro desses grupos que vão ajudar a formular a Constituição, existiam duas correntes. Tinha os partidários ao imperador, os que defendiam que o imperador Dom Pedro tinha que ter um governo forte, centralizado, né, para acabar com essas revoltas que estavam tendo pelo Brasil, de gente querendo se separar do Brasil, querendo declarar a proclamação da República. Mas também tinha um outro grupo ali, entre essas pessoas que estavam ajudando na elaboração do documento, que eles propunham que o poder do imperador tivesse um limite, que a autoridade de Dom Pedro não fosse tão forte assim, né, fosse algo mais democrático. Então, vai haver vários debates nessa Assembleia Constituinte, entre esses dois grupos, para bolar essa Constituição. E aí, então, inspirado nas ideias iluministas, surge a ideia dos três poderes independentes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No caso, o Poder Executivo ia ser representado pelo imperador, né, ele que ia ter que governar, respeitar as leis feitas pelo Legislativo, pelo Judiciário, né, dividindo esse poder com os deputados e senadores e com os juízes, tá? Mas... Dom Pedro não gostou dessa ideia. Ele não queria ter o poder dele dividido com outros grupos. Ele queria ser a autoridade máxima. Então, por ele não concordar com as ideias que os membros da Assembleia estavam querendo propor, o que ele faz? Ele dissolve, ele acaba com a Assembleia, né, em novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia, ele manda prender alguns deputados, exilar, mandar alguns embora, né, com o próprio amigo dele lá, o José Bonifácio, que ajudou tanto ele no processo de independência do Brasil. Ele convoca um conselho de Estado, um grupo de portugueses que estavam vivendo aqui no Brasil, pra ajudar ele a fazer uma nova Constituição, assim, com urgência, né, já que ele não concordou com as leis criadas pelo grupo anterior. Então, em 25 de março de 1824, ele outorga, o que é isso? Ele impõe uma nova Constituição pro país, ele foi lá, pediu pra aquele grupo fazer as leis, o grupo fez, ele gostou, pronto, ele colocou as leis pra vigorarem, pra funcionarem, sem consultar a Assembleia, a população, né, então ele impõe a vontade dele e coloca essa nova Constituição, a Constituição de 1824, pra quê? Pra mostrar agora quais eram as novas regras, novos direitos e deveres do Brasil. Então, com a Constituição de 1824, fica estipulado o quê? Que o Brasil seria uma monarquia hereditária, ou seja, ia ter um rei que passaria o trono pro seu herdeiro, né, mas seria uma monarquia constitucional, que ela ia seguir o quê? A Constituição, esse documento que foi elaborado, né, com as leis, com os direitos e deveres. Não era algo absolutista, como antigamente, que o rei fazia o que queria, que passava pela cabeça dele. Não, o monarca de agora, o rei, o imperador, tinha que seguir o quê? A Constituição. Então, Dom Pedro tinha que seguir a lei que foi escrita, que está ali na Constituição. Mas a gente viu que essa lei tinha que ser o quê? A que ele concordou antes, previamente, né? Houve, então, a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder, que seria o moderador. Então, esse último poder, o moderador, era exclusivo do imperador e ia garantir que ele intervisse e metesse nos assuntos dos demais poderes. Então, se antigamente a ideia proposta lá pelos iluministas era dividir o poder em três, legislativo, executivo e judiciário e equilibrá-los, agora, Dom Pedro, inspirado por outras ideias de outros pensadores, ele criava um quarto poder, o poder moderador, que estava acima desses três, ele podia intervir, se meter nas decisões dos três poderes. Ele acabava sendo mais forte ainda, como a gente consegue ver no esqueminha que está aqui no slide. Então, com a Constituição de 1824, o que acontece? Fica registrado também que as províncias, que hoje em dia a gente chama de estados, elas iam ter uma autonomia limitada, elas não poderiam se administrar como elas bem queriam, elas iam ser administradas por presidentes, que hoje em dia a gente chama de governadores, escolhidos pelo imperador. Então, Dom Pedro ia escolher o governador, o presidente da província para controlar e administrar aquele lugar, não eleições como ocorrem hoje em dia no nosso período republicano. Ficou decidido também nessa Constituição de 1824 que as terras, os escravos, os bens adquiridos que as pessoas conseguiram durante o período colonial, iam manter-se e permanecer com seus donos. A religião católica virou a religião oficial do império, porque a gente viu que a corte portuguesa era muito católica, eles eram influenciados diretamente por essa religião, e ficou decidido que o voto ia ser indireto e censitário. O que é um voto indireto? É quando, dependendo do cargo, não é o povo que escolhe o seu representante. O povo escolhe alguns representantes, em algumas esferas do governo, e aí esses representantes votam entre eles e escolhem um outro para governar em outras esferas, em outros grupos. E o que é um voto censitário? É quando a pessoa, para ser considerada eleitora, ela tinha que ter uma renda mínima, ganhar uma certa quantidade de salário mensal ou anual, para ter o direito de votar ou de se candidatar a algum cargo público, a se candidatar a ser um membro da Câmara ou do Senado. Então, hoje em dia, o voto é direto. Nós escolhemos os nossos representantes. Antes, não, era indireto. Tinha as eleições primárias, que os poucos que podiam votar que tinham o direito e o dinheiro, escolhiam algumas pessoas, que iam depois escolher outras, eleger os deputados, os outros cargos. Nessa época, a Constituição considerava cidadão apenas os que nasciam no Brasil, mesmo se eles estivessem em um país estrangeiro. Tinha uns casos bem específicos para ser considerado brasileiro e poder usufruir, gozar desses direitos. E também, uma coisa interessante mencionar, que os indígenas, nessa época, eles não apareciam na Constituição, eles nem eram considerados cidadãos e nem brasileiros. Eles ficaram, assim, esquecidos, jogados de lado dos planos políticos e sociais do país. Então, olha que coisa engraçada, né? Os donos reais dos nossos territórios que estavam aqui primeiro eram renegados, eram desconsiderados, não tinham uma política que se preocupava com os direitos indígenas, de garantir terras para eles ou de garantir condições de sobrevivência e tudo mais. Em 1824, vai acontecer o que no Brasil? A Confederação do Equador, né? Então, em algumas regiões do Brasil que ainda não concordavam com Dom Pedro no poder, com ele sendo o poder moderador, mandando, fazendo o que ele bem entender, tendo atitudes autoritárias, pois então, no Nordeste, em 1824, o que vai acontecer? Vai surgir um movimento ali, né? De pessoas que queriam a República, que não estavam felizes com o Império, com Dom Pedro no poder. E aí, alguns grupos de jornalistas, de advogados, de militares, religiosos, profissionais liberais, né? Apoiados ainda pela população, vão começar a espalhar ideias pela província de Pernambuco de que o Brasil deveria ser uma república. E aí, então, essas ideias vão começar a incomodar o governo de Dom Pedro I. Por quê? Porque, assim, essas pessoas, que a gente pode estar citando ali o político, o ativista, Cipriano Barata, e o Frei, Joaquim do Amor Divino Rabelo, né? O Frei Caneca, como ele era conhecido popularmente na época, eram as principais lideranças desse movimento. E essas ideias que eles espalhavam estavam ganhando cada vez mais apelo popular. O povo estava comprando essa ideia cada vez mais. E aí, nessa época, já tinha alguns jornais que esses grupos publicavam, falando mal do imperador, espalhando as ideias republicanas. E aí, cada vez mais as pessoas iam entrando nessa ideia, aderindo a esse movimento. Mas esse movimento, ele queria um Brasil, digamos assim, republicano, mas não tinha nenhuma proposta, por exemplo, para acabar com a escravidão, né? De fazer algo mais justo para as camadas mais pobres, tanto que a elite, os ricos, acabaram não apoiando tanto esse movimento assim. E aí, após meses de luta, né? Dos rebeldes contra as tropas do governo, o movimento foi desmanchado, né? O Dom Pedro mandou prender os principais líderes dessa revolta, a condenar algum deles à forca ou à morte, né? Tanto que o Frei Caneca foi fuzilado, como a gente vê na imagem. Por quê? Porque ninguém queria, nenhum carrasco aceitou a missão de enforcá-lo, né? Enforcar um religioso que estava lutando pela proclamação da república, por não concordar com o governo, né? Então, a Confederação do Equador foi um dos primeiros movimentos ali no Brasil Império durante o governo do Dom Pedro I de contestação do seu governo, de contestação da sua autoridade. Outra coisa que vale a pena comentar é que nesse período, então, né? As pessoas que cercavam ali o Dom Pedro, os políticos, eles tinham interesses diferentes. Cada grupo queria uma coisa, né? E aí, então, isso vai ajudar que essa época do primeiro reinado fosse um período politicamente, assim, bem conturbado, bem bagunçado. Porque cada grupo que fazia parte ali do Senado, da Câmara dos Deputados, né? Eles defendiam os seus interesses. Pra vocês terem uma noção, quando o Brasil se torna independente de Portugal, né? A gente viu que o Dom Pedro declarou essa independência. Portugal não aceitou. As cortes lá, que eram as autoridades de Portugal, os políticos, não aceitaram essa independência. Tanto que vai ser só em 1825, ou seja, três anos depois da proclamação da independência, que vai ter a assinatura de um tratado de paz e a aliança, onde Portugal vai reconhecer a independência do Brasil. Mas ele vai reconhecer porque o Brasil vai concordar em pagar uma indenização pra Portugal. Uma indenização bem elevada pra época, que era dois milhões de libras esterlinas. Tanto que o Brasil não tinha esse dinheiro e teve que fazer empréstimo com a Inglaterra pra poder pagar, né? Essa sua indenização, essa sua independência, o reconhecimento da sua independência. Mas pagando essa indenização e Portugal reconhecendo a sua independência, isso facilitou pra que outras nações europeias como a Inglaterra, a França, a Áustria e outras potências, né? Reconhecessem, aceitassem o Brasil agora como um país, como um Estado independente da América do Sul. O único país assim que aceitou de cara a independência do Brasil, né? Ali em 1824, ainda dois anos depois que o Brasil proclama a independência, foi os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente já sabe que os Estados Unidos também teve uma história parecida, né? Foi colonizado pela Inglaterra enquanto a gente foi colonizado por Portugal. Eles lutaram pela independência deles, né? Então os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. E só depois Portugal reconhecer realmente esse processo. Então na Câmara dos Deputados, onde ficavam esses políticos discutindo, eles tinham muitas divergências de pensamento. As elites, esses grupos, cada um tinha uma forma de ver a política, de ver o Brasil, do que eles acreditavam que era melhor ou não pro reino, né? E aí então os embates, os confrontos, as discussões entre esses grupos, geralmente era sobre a educação, sobre as leis das terras, as legislações agrárias, sobre abolir ou não o tráfico de escravos, sobre a liberdade de imprensa, se o jornal pode falar tudo o que ele pensa ou não, sobre a religião e por aí vai. Lá mais ou menos por 1826, os deputados, né, que compunham a Câmara, vão se dividir em dois grandes grupos opostos. Um vai ser o grupo liberal e o outro vai ser o grupo conservador. Então os liberais, como o nome diz, né, eles defendiam um sistema de educação mais livre, sem o controle da igreja, porque antigamente era igreja, né, católicos padres que educavam as crianças, que gerenciavam as escolas, a educação, e os liberais eram contra isso, achavam que quem tinha que cuidar da educação é o governo, é o Estado, não a religião. Os liberais também defendiam a liberdade de culto, não ter só uma religião oficial, só ela ser permitida, as outras serem respeitadas, também, né, e eles queriam que houvesse uma descentralização, uma autonomia maior para as províncias, para os estados, né, e os municípios decidirem sobre como gerenciar o seu governo. Já os conservadores, o outro grupo era contra tudo isso, eles achavam que não, que era, né, para o poder ficar na mão deles, para eles decidirem as coisas pelos municípios e pelas províncias, e por aí vai. Uma coisa que vai ocorrer ali no período, né, de 1825, e que vai começar a ajudar, a desgastar um pouco a imagem do imperador, do Dom Pedro I, foi a Guerra da Cisplatina, e como a crise econômica e política vai ser agravada devido a essa guerra. Então, depois da independência do Brasil, o Brasil continuou sendo um país que vivia da agricultura, né, exportando matérias-primas, por um mercado internacional, ou seja, algo que não dava tanto lucro, como, por exemplo, os países que já estavam se industrializando. Então, além disso, dessa economia brasileira já não ser das melhores, né, estavam ocorrendo essas várias revoltas pelo território de gente contra o governo do Dom Pedro, querendo se separar, né, do governo, querendo que seu território se separasse. E aí, em meio a essa confusão toda, vai ocorrer a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra do Brasil contra a Argentina. Então, como eu já comentei com vocês, durante o governo do Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, né, o Brasil tinha uma parte de um território chamado a Banda Oriental, que hoje em dia é o Uruguai, né, ali na região da Bacia do Prata, que fazia parte do Brasil, né, tanto que era chamado de Província Cisplatina. E aí, então, o controle dessa região sempre foi um motivo, assim, de conflito entre portugueses e espanhóis durante muito tempo, porque os espanhóis alegavam que aquela parte do território era deles, os portugueses falavam que não, né, e aí, então, em 1825, um grupo de rebeldes que moravam ali na Província Cisplatina declararam a ruptura com o Brasil e que eles iam, né, se incorporar com as Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, com a Argentina, que eles iam deixar de fazer parte do Brasil pra se unirem à região da Argentina. E aí, então, virou uma guerra entre o Brasil e o governo argentino, o governo de Buenos Aires, que gerou muitas mortes e muitos custos, muitos gastos financeiros pra manter exércitos, tropas, armas, pros dois lados do conflito, tá? E aí, então, pra custear essa guerra, o governo brasileiro teve que pedir mais empréstimos, né, se endividar mais pra lutar por esse território contra a Argentina. Enfim, essa guerra da Cisplatina começou em 1825, ela vai até 1828, né, o Brasil acaba se endividando, entrando numa crise econômica muito grave devido aos empréstimos, né, a toda a logística que ele fez pra se meter nesse conflito e, no final das contas, né, a província Cisplatina acaba declarando sua própria independência e se transformando na República Oriental do Uruguai. Ela acaba não ficando nem com a Argentina nem com o Brasil, eles viram outra coisa independente, viram o Uruguai. Então, isso ajudou, né, a ferir, a arranhar a imagem do Dom Pedro que já não estava muito popular. Tanto que, em 1829, o Banco do Brasil que o pai dele tinha fundado, né, que é o banco que a gente tem aqui ainda, o Banco Nosso Nacional do governo, acabou sendo falido naquele período devido aos gastos, a inflação que o Brasil se meteu devido a essa guerra. Além da, da, da imagem ferida por essa guerra, pela sua, pelo seu autoritarismo, né, querer mandar demais, não ouvir tanto a população ou a elite que o cercava, Dom Pedro também tinha uma vida privada, uma vida pessoal muito problemática, muito escandalosa, ele vivia envolvido em confusão, né, então, se terem uma noção, Dom Pedro já tinha uma fama muito grande de mulherengo, de ter várias amantes, vários casos extraconjugais, e isso nunca foi segredo, né, mas ele teve um caso que foi muito famoso, que foi o caso com a Marquesa de Santos, ela foi a mais famosa das amantes do Imperador, né, o nome dela, o nome dela verdadeiro era Domitila de Castro do Canto e Nelo, e esse romance, né, extraconjugal acabou durando muitos anos, então, se terem uma noção, quando Dom Pedro conheceu a Domitila, foi ele mais ou menos na época que ele proclamou a independência, né, em 7 de setembro de 1822, e ela era uma mulher casada, mas que sofria violência doméstica do seu marido, né, o marido dela esfaqueou ela em praça pública, por questões de ciúmes e tudo mais, e ela pediu divórcio, né, virou amante ali do Imperador, e eles tiveram um caso, um relacionamento de 1822 a 1829, né, então, foram sete anos de relacionamento, onde ela teve cinco filhos do Dom Pedro, cinco filhos ilegítimos, né, porque ela não era a esposa oficial dele, então, assim, esse caso amoroso do Dom Pedro e da Domitila, da Marquisa de Santos, que ele acabou depois dando títulos de nobreza pra ela, transformando ela em Marquisa de Santos, né, dando terras pra ela, casa, dando cargos pra membros da família dela, sempre foi um escândalo pra corte, por quê? Porque o Dom Pedro era casado com a Imperatriz Leopoldina, que a gente já falou dela na aula passada, e ela ajudou no processo de independência, então, ela era muito querida pelos brasileiros da época, muito bem vista, e a população, na sua maioria, não concordava com esse relacionamento que o Imperador tinha com a amante. E aí, o que aconteceu? A Imperatriz Leopoldina, que já tinha alguns filhos do Dom Pedro, né, ela acabou falecendo. Se não me engano, foi em 1826, não me lembro agora com exatidão, mas isso gerou um grande rebuliço na época, que aí o povo acusava o Dom Pedro de maltratar a Imperatriz, responsabilizaram a amante, falaram que a amante deve ter envenenado ela, então a amante, a Domitila Marquês de Santos foi hostilizada na rua, jogaram pedra nela, xingavam ela, apedrejaram a casa dela, então, assim, essa vida privada do Imperador também ajudava, né, a deixar a imagem dele cada vez mais, melhor, cada vez menos popular, né, tanto que quando ele ficou viúvo, algum tempo depois ele acabou, né, rompendo esse relacionamento com a amante dele, com a Marquês de Santos, por quê? porque ele não conseguia arrumar uma outra esposa da nobreza pra casar com ele, porque a forma dele de mulherengo, de ter várias amantes, de ter feito a Imperatriz dele anterior sofrer, isso chegava até os outros países da Europa e ninguém queria, né, mandar a sua filha, alguém da nobreza pra se tornar a nova Imperatriz do Brasil. Então, olha lá como o Dom Pedro, né, vinha passando por um momento conturbado, tanto na vida pessoal, quanto na vida política dele. Pra piorar a situação ainda, em 1826, o pai dele, o Dom João VI, que tinha voltado a Portugal, era o rei de Portugal, né, ele faleceu. Então, com o falecimento dele, quem que vai herdar o trono de Portugal? Dom Pedro I, porque ele é o filho homem mais velho, o trono deveria ser sucedido por ele. E aí, isso vira uma confusão aqui no Brasil, porque o Dom Pedro, ao mesmo tempo que ele tem que se preocupar com algumas coisas, com algumas questões políticas aqui no Brasil, ele também tem que ficar resolvendo algumas questões lá em Portugal. E o povo português, as elites portuguesas, querendo que ele fosse para Portugal, assumir o trono. Então, isso começa a causar incômodo aqui no Brasil também, porque os brasileiros falam, ei, nosso imperador não sabe, não se decide de onde fica, se fica aqui, se fica lá, ele não se dedica em resolver as coisas daqui, porque ele está preocupado com as questões de lá também, né, e aí, o que que ele faz, o Dom Pedro? Ele abdica do trono dele, ele fala assim, olha, não quero ser rei de Portugal, né, mas eu quero que a minha filha, a Princesa Maria da Glória, que só tinha sete anos naquela época, seja a próxima a herdar o trono. E aí, isso causa uma certa briga com outros membros da família dele, com o irmão dele, o Dom Miguel, que a gente já comentou dele lá na aula anterior, né, que era o filhinho mais predileto da Carlota Joaquina, da mãe do Dom Pedro I, que eles já conspiraram várias vezes contra o Dom Pedro e o Dom João, enfim, então, quando ele abdica do trono de Portugal a favor da filha dele, ele queria que a filha dele casasse com o irmão dele, né, casar a filha com o tio dela, pra garantir ali que a família real governaria Portugal e que ele pudesse governar o Brasil aqui de boa. Só que o irmão dele tinha outros planos. Em 1828, o irmão dele expulsou a sobrinha de Portugal, né, e ele se proclamou o rei absoluto de Portugal. Desacatando o irmão dele mais velho, Dom Pedro I. E aí isso virou uma guerra civil em Portugal, porque tinha os que apoiavam o Dom Miguel por ter assumido o trono e tinha os que não, que não concordavam, que tinha que ser o Dom Pedro que tinha que ter assumido o trono. Então, o Dom Pedro se vê obrigado a interferir nesses assuntos de Portugal e ele começa a perder cada vez mais apoio aqui dos políticos, né, a política interna do Brasil. E aí então, a popularidade dele perdida só vai piorar em 1829 quando ele reforma o Ministério, né, tira algumas pessoas lá dos cargos por não concordar com a política dele e aí ele se separa também, como eu disse, da amante dele da Marquisa de Santos, porque ele estava viúvo, né, desde 1926, já que a primeira esposa dele tinha falecido, para que ele pudesse casar com a segunda esposa dele, a Dona Amélia, como a gente vê aqui na imagem, né, que era a neta do rei da Bavária. Então ele finalmente conseguiu uma pretendente porque ele se separou então da amante dele, a Marquisa de Santos, que está aqui na imagem também, e ele consegue então a sua segunda esposa. Em março de 1800, ou melhor, em novembro de 1830, né, em São Paulo, um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um dos que mais criticavam o governo de Dom Pedro, ele escrevia várias matérias no jornal dele falando mal do governo, ele foi assassinado. E aí essa culpa, né, acabou caindo sobre o imperador. Os que eram contra o Dom Pedro começaram a espalhar o boato que foi o Dom Pedro que mandou matar o jornalista, porque o jornalista falava mal do governo dele. Então todas essas polêmicas iam deixando cada vez mais o Dom Pedro impopular. E aí em março de 1831, o Dom Pedro até viaja para Minas Gerais e lá o povo recebeu ele com frieza, nem ligou para o que ele estava lá, né, quando ele retornou para o Rio de Janeiro para a capital do Brasil, teve grupos que também não deram bola, trataram ele de forma hostil, portanto que teve assim uma briga entre os brasileiros e os portugueses nas ruas do Rio de Janeiro, um episódio que ficou chamado como Noite das Garrafadas, porque enquanto os portugueses queriam homenagear o Dom Pedro por ter voltado ali para a capital, os brasileiros que já estavam descontentes com ele não queriam as homenagens, ficavam atrapalhando nas homenagens e aí virou essa briga, essa noite das garrafadas pelas ruas, tá? Então enfraquecido, sem esse apoio político, esse apoio militar, o que aconteceu? O Dom Pedro, o imperador, abdicou do trono dele, o que ele fez? Ele saiu do trono e falou assim, olha, eu não vou ser mais o imperador do Brasil, eu vou para Portugal, resolver as questões de lá, assumir o trono de Portugal, mas eu vou deixar o trono para o meu filho, o Pedro de Alcântara, que naquela época tinha só cinco anos de idade. E aí então, o Dom Pedro vai para Portugal, entra em guerra com o irmão dele, o Dom Miguel, que estava lá como o rei de Portugal, que tinha assumido o trono à força, e isso vai levar uma guerra entre os dois irmãos, o Dom Pedro vai sair vitorioso da guerra, vai se tornar o rei de Portugal, mas em poucos meses, já em 1834, o Dom Pedro acaba falecendo de tuberculose. Então, a gente entendeu aqui o contexto do Dom Pedro, que ele não teve um governo muito popular, foi muito criticado por alguns grupos, que ele acabou então saindo do trono, abdicando do trono em favor do filho dele, então a gente vê aqui nesse quadro isso, o Dom Pedro dando a carta de abdicação dele, falando que ele ia sair do governo, e ali o filho dele, uma criança de 5 anos, no colo da segunda esposa dele, com a outra irmã ali, e tudo mais. Então, quando o Dom Pedro abdica do trono, ele sai do trono, a gente fala que acaba o primeiro reinado, e entra no período regencial. Então, o que é o período regencial? É a transição, é o que está no meio ali do primeiro reinado, quando o Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, e, posteriormente, o filho dele, Dom Pedro II, vai governar o Brasil. Então, o que está entre o primeiro reinado e o segundo reinado, a gente chama de período regencial, que são esses nove anos, né, de 1831 a 1840. Então, quando o Dom Pedro, em 1831, abdicou do trono a favor do filho dele, o filho dele, por ter só cinco anos de idade, não podia virar imperador do Brasil. Não tinha como uma criança de cinco anos mandar no Brasil. Fora isso, na Constituição, nas leis do Brasil, lá que a gente viu, tinha uma lei muito clara que dizia que se o imperador morresse ou não tivesse nenhum herdeiro, né, com mais de vinte e cinco anos para assumir o poder, que ia ser formado no Brasil uma junta, o que é uma junta? É um grupo que ia governar o Brasil, né, temporariamente até algum herdeiro assumir o trono. Então, com isso, vai se formar no Brasil as regências, tá, que eram grupos de pessoas formados por membros da Assembleia Geral, por membros da Câmara dos Deputados, do Senado, e que fossem governar o Brasil até que o Dom Pedro II, né, o filho ali do imperador, naquela época não era chamado de Dom Pedro II ainda, era Pedro de Alcântara, príncipe, Dom Pedro de Alcântara, atingisse os 18 anos, a maioridade, pra assumir o governo. Então, nesse período das regências, também vai ter muita briga política entre alguns grupos. E aí tinha três grupos políticos que disputavam ali o poder, a autoridade, o controle da regência, que eram os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores, ou caramurus, como eles eram chamados, eles eram do grupo dos coembrões, ou seja, era um grupo formado por comerciantes portugueses, por funcionários públicos, que tinham ligação com Portugal ainda. Então, eles desejavam que o Dom Pedro primeiro voltasse de Portugal, assumisse o trono, comandassem o Brasil, né, enquanto isso, o outro grupo, os liberais moderados, ou chimangos, né, eles representavam o grupo da aristocracia rural, dos fazendeiros, eles defendiam a monarquia, sim, tinha que ter um rei, um imperador, mas que esse rei, esse imperador, seguisse a constituição, seguisse as leis que estão lá no documento que rege a nação. Foi esse grupo que era o mais poderoso, que mais dominava a política do período. E o outro grupo, os liberais exaltados, ou farropilhas, eles já eram um grupo que defendia mais os interesses das classes médias, e esse grupo já era mais extremista, eles queriam uma monarquia federativa, ou seja, um rei que obedecesse ou que considerasse as tomadas de decisões dos outros estados da federação, inclusive até alguns membros aqui dos liberais exaltados que não queriam nem monarquia, eles queriam república, não tem que ter rei que existisse para nenhum, tem que ser república, o povo que comanda, o povo que decide, então olha como só eram três grupos, três partidos, digamos assim, três grupos políticos com pensamentos diferentes, ideias diferentes, convivendo e disputando pela política do Brasil. E aí então começam as regências. Então como Dom Pedro se afastou sem um planejamento, sem avisar ninguém, digamos assim, bem numa época que os senadores e os deputados estavam de férias, foi formada uma regência trina provisória. O que é isso? Três pessoas que iam juntas governar o Brasil. Então foi escolhido na época o senador Nicolau Vergueiro, que era um latifundiário de São Paulo, um representante do exército, que era o Brigadeiro Francisco de Lima, e o ex-ministro do Dom Pedro I, o José Joaquim Carneiro dos Campos. Joaquim Carneiro de Campos. Então esses três formaram a regência trina. Três pessoas, né? Regência trina provisória. E eles iam ficar ali comandando o Brasil até decidir entre os senadores e os deputados quem seriam os três oficiais. Dois meses depois, então, da regência trina provisória, teve as eleições e houve a regência trina permanente. Então para essa nova regência foi escolhido o João Braulio Muniz, que representava os estados das províncias do norte, o José da Costa Carvalho, que representava as províncias dos estados do sul, né? E mantiveram o do exército, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva como o terceiro nome da regência. Então nesse período os regentes eles começaram a restaurar algumas medidas que o governo anterior de Dom Pedro I tinha tirado, a perdoar alguns presos políticos, né? E a tentar comandar, ou melhor, a controlar algumas revoltas que estavam eclodindo, explodindo em alguns estados, em algumas províncias do Brasil. Depois, lá em 1834, a regência vai reformar a Constituição, vai mudar algumas leis da Constituição, tá? E aí eles vão decidir que a regência, em vez de ser trina, três pessoas, ia ser uma regência una, uma pessoa só pra comandar o Brasil. E aí então, vai começar a ocorrer uma disputa de poderes entre dois grupos, né? Os regressistas e os progressistas. Os regressistas eram compostos por pessoas mais moderadas, restauradoras, que defendiam que o governo tinha que ser forte, centralizado na mão de uma pessoa só. Já os progressistas, eles queriam, não, como o nome já diz, ideias mais, né? De progresso. Eles queriam que as manutenções das reformas liberais, que os estados, as províncias tivessem mais controle, mais autonomia pra tomar as decisões entre eles, que eles não ficassem dependendo tanto do governo central, né? Da regência. E aí, em 1835, então, se inicia a regência una e aí o primeiro regente uno que é eleito foi o padre e progressista Diego Antônio Feijó, né? Só que durante o governo dele houve muitas polêmicas. Ele perdeu o apoio tanto dos seus aliados quanto ele não tinha apoio dos seus opositores. Por quê? Porque ele tinha algumas ideias que não eram bem vistas pra época. Ele era um padre, por exemplo, que criticava a igreja católica. Ele defendia que a igreja católica tinha que extinguir, acabar com as ordens religiosas. O que são as ordens religiosas da igreja? São alguns grupos que tem lá, tipo os jesuítas, né? Grupos de padres, grupos de freiras. As ordens. Ele queria que acabasse com isso. Ele queria também acabar com o celibato da igreja, ou seja, do padre não poder casar. Ou seja, ele queria propor reformas pra igreja que a igreja jamais concordaria, como não concorda até hoje, né? E isso também acabou arranhando, atrapalhando a imagem dele como regente. E aí, durante esse período de regência, essas pessoas estavam no governo, esperando o Dom Pedro II virar maior de idade, começa a ter várias revoltas pelo Brasil. Então, nesse mapa aqui, eu trago pra vocês as principais revoltas regenciais, tá? Mas tiveram outras que a gente vai estar mencionando aqui rapidamente. Então, se vocês olharem, a parte em amarelo da região que hoje em dia seria o Amazonas, a região do Pará, vai ocorrer a cabanagem de 1935 a 1840. Ali, entre o Maranhão, Ceará, Piauí, vai ocorrer uma outra revolta, a Balaiada, de 1838 a 1841. Ali na Bahia, em Salvador, vai acontecer a Revolta dos Malês e a Sabinada. Malês em 1935, Sabinada em 1837. E, no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos. A mais longa, de 1835 a 1845. Dez anos de confronto. Então, essas são as principais revoltas que os governos regenciais vão ter que tentar controlar, acalmar para evitar que esses territórios se separem do Brasil, que a nação seja dividida ou fragmentada em várias partes. Então, esse período da regência una do padre Feijó foi bem conturbado devido ao início da maioria dessas revoltas regenciais. Tanto que ele não vai conseguir controlar várias delas e ele acaba renunciando, pedindo para sair do cargo e aí entra no lugar dele o político do grupo dos regressistas, o Pedro de Araújo Lima. Então, para você ter uma noção, já no comecinho da década de 1830 ali, bem no início mesmo do período regencial já começou a surgir os primeiros confrontos. Tanto que em 1831 houve uma briga entre portugueses e brasileiros no Recife que acabou em setembro gerando uma guerra civil ali entre eles com muita morte tanto que ganhou o nome de Setembrada. Dois meses depois, em novembro, no mesmo lugar, a revolta continua novamente entre portugueses e brasileiros a novembrada. E no ano seguinte, em abril, surge a abrilada, ou seja, os portugueses tentam recuperar o poder que eles perderam ali para os brasileiros na região do Recife, tentam trazer de volta o imperador Dom Pedro para o Brasil e fracassam. Então, olha lá, as primeiras confusões ocorrendo no Brasil. No ano de 1933, por exemplo, em Minas Gerais, em Carrancas, surge já uma revolta de escravos, a revolta liderada pelo escravo Ventura Mina, que acabou, né, libertando vários escravos das fazendas, invadindo fazendas, matando fazendeiros brancos, brancos. Então, foi uma revolta de escravos que causou um certo problema ali na época e foi, ficou conhecida como Revolta de Carrancas. Mais tarde, alguns anos depois, em 1838, em Vassouras, né, no Rio de Janeiro, também teve uma outra revolta de escravos, que é a Revolta de Vassouras ou Revolta de Manuel Congo, onde, né, o escravo Manuel Congo liderou vários foragidos que enfrentaram a Guarda Nacional, o Exército, até que eles perderam essa revolta, foram presos, executados, né, então, essas que eu citei pra vocês agora foram revoltas curtas, de curta duração, que demoraram meses só, né, mas que causaram instabilidade, preocupação no governo da época. Já as que nós vamos falar agora, nos próximos slides, que são as citadas no mapa, são revoltas que duraram mais tempo, foram meses, foram um ano, dois, cinco, dez, tá, então, em 234, houve as rusgas cuiabanas, que que é uma rusga, né, briga, que que aconteceu, em 34, houve uma grande rebelião, no Mato Grosso, né, na cidade de Cuiabá, que acabou ganhando esse nome de rusgas cuiabanas, então, lá também foi um confronto entre os brasileiros e os portugueses, porque os portugueses eram os mais ricos, eles tinham mais privilégios, já haviam da época do Brasil colonial, né, com privilégios, eles tinham melhores casas, melhores empregos, melhores lucros, e isso gerou muito conflito entre os dois grupos, tanto, que em 30 de maio de 1874, né, um grupo de liberais radicais, de brasileiros, começaram a invadir as casas, o comércio dos portugueses, saqueá-los, matá-los, né, e aí, isso obrigou que o governo regencial mandasse tropas pra lá e interferisse nessa guerra civil que tava virando ali entre portugueses e brasileiros. Em 1835, houve a revolta dos malês na Bahia, né, então a Bahia era uma região que a maioria da população, 80% da população era formada por escravos e lá eram escravos de ganho, eram escravos que trabalhavam na rua fazendo serviços de carpinteiro, carregando coisas, de vendedor, né, e aí então entre esses escravos existiam alguns escravizados que eram malês, o que eram escravos malês? eram escravos que seguiam a religião islâmica, que eram muçulmanos, né, eram escravos que sabiam ler, escrever em árabe, eles eram muito, assim, educados, articulados, eles começaram a se organizar pra fazer uma revolta, porque eles queriam acabar com a escravidão ali em Salvador, eles queriam libertar os escravos, eles queriam se vingar dos brancos que os escravizaram, até mesmo dos mulatos, dos mestiços, né, que eram considerados traidores por eles, então eles montaram um plano, se organizaram, é, conseguiram juntar recursos pra comprar armas, mas, quando o plano tava quase pra ocorrer, eles foram denunciados por outros escravos, e aí o governo soube do plano, chamou o seu exército, se articulou e impediu que a revolta tomasse proporções maiores, ainda assim o conflito foi grande, teve mortes de mais de 70 rebeldes, de militares, houve muitos feridos, centenas de presos, né, e os principais líderes da revolta dos malês foram torturados, chicoteados, executados ou deportados, mandados pra África, pra outro lugar bem longínquo, tá, mas a revolta dos malês mostrou que os escravizados conseguiam se articular, conseguiam fazer rebeliões, e isso causava muito medo dos senhores de escravos do Brasil em todo, de que essas ideias se espalhassem e outras revoltas acontecessem. Entre 1835 e 1840 vai ocorrer a cabanagem. Então, a cabanagem foi uma revolta ali na província do Grão Pará, né, que hoje em dia seria a região do Pará e até mesmo uma parte do Amazonas, e ela tem esse nome porque as pessoas que se revoltaram eram pessoas pobres que moravam em cabanas nas beiras do rio, né, tanto que essas pessoas que moravam nessas cabanas receberam o nome de cabanos. Então, como são os cabanos que vão enfrentar o governo, essa revolta tem o nome de cabanagem. Então, bem no início do período regencial, a população que vivia ali no Grão Pará era muito pobre, né, era composta por mestiços e índios, também tinha os escravizados, né, então, como a sociedade lá era bem pobre, eles tinham um certo sentimento de ser abandonados pelo governo central, de ninguém se importar com eles. E aí, então, os comerciantes e fazendeiros da região que estavam descontentes com o governo, descontentes com o governo regencial nomeando presidentes para a província deles sem consultá-los, né, começam a fazer manifestações que foram ganhando apelo popular dos cabanos, dos índios, dos mestiços, né, e aí vira uma guerra contra o governo regencial. Depois de cinco anos e de muitos combates sangrentos, né, o governo regencial consegue, então, reprimir essa revolta e, em 1840, a maioria dos cabanos foram presos ou mortos em combate. E aí, então, a cabanagem se encerra. É interessante falar da cabanagem porque ela foi um dos únicos movimentos de revoltas regenciais onde o povo, né, os populares mesmo, realmente conseguiram governar ali por um período. Breve, mas conseguiram. Outra revolta regencial, né, a mais longa delas foi a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farropilha. Então, foram dez anos, de 1835 a 1845, o Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina vão se rebelar contra o governo central. Quem vai ser os grupos que vão se rebelar contra o governo central? Os pecuaristas. Então, no Rio Grande do Sul, os fazendeiros eram muito ricos e eles viviam do gado, da pecuária, da criação de gado, da fabricação da carne seca, do charque, do couro. E aí, a rebelião vai começar porque o governo começou a cobrar impostos muito altos deles. E aí, quando eles iam produzir os produtos deles, os produtos deles ficavam muito caros para ser revendidos pelo Brasil. E aí, as pessoas do Brasil, em vez de comprar os produtos deles, compravam lá da região do Prata, compravam da região do Uruguai, da região da Argentina, que tinha menos impostos e os produtos saiam mais baratos. Então, começam a ter várias manifestações dos farrapos contra isso, que o governo diminuísse os impostos para que o produto deles tivesse um preço mais acessível, eles conseguissem vender mais e lucrar mais com isso. Tirando isso, também teve a questão que o governo estava interferindo na política local. A gente viu que o governo podia escolher os presidentes das províncias, os governadores. E eles colocavam pessoas da confiança deles, que não agradavam as elites, as pessoas que viviam lá na região escolhida. E aí, então, o movimento vai começar em 1835, quando um rico fazendeiro, estanciera, o Bento Gonçalves, ele forma uma tropa e ele vai lá e tira o governador que foi nomeado pelo governo regencial, porque ele não concordava com o governador o presidente que foi escolhido pelo regente. Ele invade Porto Alegre e proclama a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Então, com essa revolta aqui no Rio Grande do Sul, os farrapos, digamos assim, que separam o Rio Grande do Sul do Brasil, porque eles se declaram uma república, enquanto o restante do Brasil, comandado pelos regentes, era um império. Então, vão ser dez anos de conflito entre os farrapilhas, população do Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina, contra o governo imperial, o governo regencial. E aí, nesse contexto, tem algumas personalidades famosas, além do Bento Gonçalves, tem o papel do Giuseppe e da Anitta Garibaldi. Quem foi o Giuseppe Garibaldi? Ele foi um italiano que veio para o Brasil fugindo de alguns contextos políticos, de algumas perseguições que ele sofreu na Itália. E ele chegou aqui, viu a causa que os farrapilhas estavam lutando, ele entra na causa, está farrapilha, apoia os revolucionários farrapilhas, e nisso ele conhece uma brasileira, Ana Maria Ribeiro da Silva, que já era uma moça casada, mas que se apaixona por ele e abandona o marido para viver com ele, e ela se torna então a Anitta Garibaldi. Então, tanto a Anitta Garibaldi como o Giuseppe Garibaldi, eles ajudam nesse processo da Guerra dos Farrapos, do Bento Gonçalves, de enfrentar o governo regencial. E eles são famosos porque eles, depois da Guerra dos Farrapos, eles vão para outros lugares do Brasil, ou melhor, outros lugares do mundo lutar por revoluções. Eles vão se meter numa revolução que teve lá no Uruguai, o Giuseppe volta para a Itália e leva a Anitta Garibaldi lá, eles lutam pela unificação da Itália, tanto que a Anitta Garibaldi é visto como a heroína dos dois mundos, porque ela lutou por coisas aqui na América do Sul, pelo Brasil, e também lutou por questões políticas lá na Itália, na Europa. Então, em 1842, as lideranças da República Rio-Grandense formam uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição da República que eles tinham fundado, e aí, temendo que esses trabalhos fossem concluídos e que o Rio Grande do Sul realmente se separasse do Brasil, o governo regencial manda representantes para fazer uma proposta, fazer um acordo com os revoltosos, com os farroupilhas, para não perder esse território. E aí, eles conseguem fazer uma negociação, os farroupilhas se rendem, fazem um acordo de paz, onde eles iam ter os impostos da carne que vinha da região do Prato, lá do Uruguai, da Argentina, eles iam subir o preço para concorrer com a carne produzida no Brasil. os líderes da Revolução, eles iam ser, eles iam ser presos, mortos, eles iam ser perdoados, anistiados, e toda a dívida de guerra que os farroupilhas fizeram, né, durante esse processo, o governo ia assumir essa dívida. Então, com isso, a guerra acaba, a paz é instaurada, e o Rio Grande do Sul, então, não se separa do Brasil, né, volta a fazer parte do nosso território, tá, então, isso aqui é um quadro que representa a Revolução farroupilha, as tropas imperiais enfrentando os revoltosos do Rio Grande do Sul. Entre 1837 e 1838 ocorre o que? A Sabinada. Então, a Sabinada foi uma revolta que aconteceu na Bahia, ela tem esse nome em homenagem a um dos líderes da revolta, o médico Francisco Sabino, e aí, qual que era o objetivo da revolta? Era instituir uma república na Bahia. Já que eles não estavam felizes com os regentes, eles queriam fazer o seguinte, que a Bahia virasse uma república por um tempo, até que o Dom Pedro, né, o príncipe Pedro lá, atingisse a maioridade, quando ele atingisse a maioridade, a Bahia voltava a fazer parte do império. Essa era a ideia inicial, que vai fazer alguns grupos sociais se mobilizarem, se apoiarem e enfrentarem o governo regencial. Enfim, nessa confusão toda, vai ocorrer muitas mortes, mais de duas mil pessoas vão morrer nos combates, a revolta vai ser vencida pelo governo regencial, e os líderes da Sabinada, os principais líderes, vão ser executados, exilados, né, mas os que vão sobreviver vão ser anistiados, perdoados, assim que o Dom Pedro II, né, atingir a maioridade, assumir o governo do Brasil em 1840. Uma das últimas revoltas regenciais foi a Balaiada, de 1838 a 1841. A revolta da Balaiada foi ali nas províncias do Maranhão e do Piauí, e ela tem esse nome porque um dos líderes da revolta, ele tinha o apelido de balaio, porque ele trabalhava, né, era um negro escravizado, que ele trabalhava na fabricação de balaios. O que é um balaio? É um cesto, né? Então, como teve esse apoio popular, foi liderado por um fabricador de balaio, essa revolta tem o apelido de balaiada. Então, no sul do Maranhão e do Piauí, as lutas foram travadas pelas elites locais, pelos grupos que ali viviam. Os liberais, conhecidos como Bentivis, que eram os senhores rurais, os membros das camadas urbanas médias, né, e dos conservadores, que eram os cabanos, que eram os proprietários portugueses, donos de fazendas de algodão e gado. Então, o confronto foi entre eles, os liberais, Bentivis, contra os cabanos, os comerciantes portugueses. Já ali pelo leste do Maranhão, a briga foi entre o povo pobre mesmo, os vaqueiros, os artesões, os pequenos proprietários, né, os balaios, contra a escravidão, contra a desigualdade social, que tinha muito ali na região. Então, forma-se uma aliança entre os balaios e os Bentivis, eles tomam a cidade maranhense de Caxias, e aí, essa revolta acaba ganhando um apelo muito popular, começa a desenvolver tanta negra, tanta gente escravizada nessa revolta, que o governo manda o coronel Luiz Alves de Lino e Silva, que mais tarde ele vai ser conhecido como Duque de Caxias, né, ou Conde de Caxias, pra acabar com essa revolta lá. Então, vão ser meses e meses de guerra, né, ele vai levar oito mil soldados e armamentos pra acabar com essa revolta. Então, no final de tudo, mais uma vez a população perde, né, mas mostra que eles estão ali lutando pelos seus direitos, por melhores condições de vida e lutando contra a política que eles não eram a favor, que não os beneficiavam. Então, pra finalizar, a gente viu que o período regencial, né, esse período que o Dom Pedro era criança, não podia governar o Brasil e ficaram os regentes comandando no Brasil foi bem complicado, foram repletos de insurreições, de revoltas, de guerras, né, que ameaçaram dividir o território brasileiro. Então, pensando nisso, em tentar controlar essas revoltas, né, o que começa a surgir? Começa a surgir discussões entre os partidos políticos da época, o Partido Conservador, que era apoiado pelas províncias do Nordeste e composto pelos funcionários do governo e os progressistas, que era o Partido Liberal, que era as províncias do Sul, formado pelos senhores rurais e membros da camada média urbana, eles começaram a discutir entre eles o que eles podem fazer pra controlar essa situação de tantas revoltas. Então, insatisfeitos que eles tinham perdido o poder, que o Padre Feijó tinha renunciado à regência, os progressistas, que são os membros do Partido Liberal, eles começam a defender a ideia que o Pedro de Alcântara, o príncipe, tinha que assumir logo o trono, que ele tinha que governar o Brasil, que pelo menos o povo ia respeitar e as revoltas iam diminuir. Só que tinha um problema, ele não tinha 18 anos ainda, como a lei falava, que ele só ia virar o imperador assumir o governo com 18 anos. Ele ainda tinha 14 anos nesse período. Então, esse partido político, o Partido Liberal, começa a fazer campanhas pelas cidades, entre a população, pra adiantar a maioridade do Dom Pedro. Então, essa campanha começa a ganhar apoio popular, o povo querendo que o Dom Pedro vire imperador, o próprio príncipe, começa a gostar dessa ideia, essa campanha vai ficando cada vez mais famosa, e aí, então, os membros do Senado, a Câmara dos Deputados, ali, discutem e decidem fazer uma lei. Em 23 de julho de 1940, eles fazem a lei que adianta a maioridade do Dom Pedro. Então, agora, com 14 anos, ao invés de 18, ele já era considerado maior de idade e já podia se tornar o imperador do Brasil. Então, é isso que foi o golpe da maioridade, foi adiantar a maioridade pro Dom Pedro assumir o trono do Brasil. Então, assim que dá o golpe da maioridade, o Dom Pedro se torna imperador, inicia o período que a gente chama de Segundo Reinado, que vai durar 49 anos e que vai ser o tema da nossa próxima aula. Ok, então? Então, esse quadro para finalizar a nossa aula, a aula mostra o momento da coroação do Dom Pedro II com 14 anos, se tornando o imperador. Então, a partir do momento que ele é coroado, o Pedro de Alcântara, ele vira o Dom Pedro II. o segundo Pedro no governo do Brasil, o herdeiro do pai dele, que foi o Pedro I. Ok, então? Espero que essa aula vocês tenham entendido um pouquinho sobre o primeiro reinado e o período regencial. Não se esqueçam de realizar as atividades, de enviá-las pelo Facebook ou pelo WhatsApp para a correção. O terceiro do mestre está no final. Força, que o ano já está acabando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.